Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do aulasjaponês.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. Nesse vídeo eu queria falar sobre como utilizar jogos para aprender japonês. É uma coisa que constantemente alguém pergunta sobre isso aqui nos comentários, então eu vou falar um pouco sobre o que eu já testei e o que eu sei sobre isso. Basicamente a dica que eu vou te dar não foi inventada por mim, foi por um amigo meu que estuda japonês há muito tempo também, chamado Cláudio, e dentro de um grupo de Facebook que a gente participava, eu vi ele fazendo isso, achei super legal, eu testei e funcionou também muito bem. Que basicamente, isso funciona muito bem se você estiver jogando algum jogo em japonês no seu computador ou em algum lugar que você tenha como tirar foto das telas. Mas basicamente, primeiro você vai jogando o jogo normalmente para que o ato de ter que ficar pesquisando coisas novas e tal, não te atrapalhe e não tire a sua diversão, afinal o objetivo de jogos é divertir você. Só que conforme vão aparecendo textos, vão aparecendo diálogos ou telas que tenham coisas que você acha que seria relevante você estudar e aprender, você tira um screenshot daquela tela, você salva uma imagem daquela tela e vai continuando normalmente. Aí você joga por, sei lá, mais ou menos 20 minutos e aí você vai ter lá um banco, sei lá, de 10, 15 imagens contendo textos para você interpretar. Aí sim, depois que você jogou um tempinho, você senta e você vai ter a hora de estudar. Porque aí você pega aquelas telas e você analisa aquele texto. Aí você procura palavra em dicionário, você procura explicação para pontos da frase, você tenta interpretar e tudo mais. E se você quiser, você pode pegar essas sentenças e adicionar no seu Anki, que é o aplicativo de repetição que a gente usa para memorizar sentenças. E o que acontece com isso? Aos poucos você vai aprendendo palavras relacionadas ao contexto daquele jogo. E quanto mais você faz isso, mais divertido fica jogar o jogo em japonês. Se você não se importar, você pode até depois de ter estudado essas telas, jogar novamente aquela parte alguns dias depois, né? Depois que você estudou, depois que você revisou, você pode jogar de novo aquela parte para você ver a evolução que você teve. Vai ser muito legal porque você vai ver uma evolução e também vai ser legal porque você vai perceber outras coisas que você consideraria relevante aprender. Óbvio que para fazer isso, você não pode estar na estaca zero do japonês. Você precisa saber ler alguma coisa já, você precisa saber hiragana, katakana, ter noção de como funcionam as palavras em kanji para você poder fazer isso. E principalmente, conhecer ferramentas, dicionários online ou ferramentas para você procurar o significado das palavras e das telas que você salvou. Uma coisa que eu recomendaria, se você está muito, muito, muito no começo, é pegar algum jogo que não dependa muito de ler as coisas para você avançar. Sei lá, um joguinho de navinha que você só precisa ficar atirando lá para passar. Lendo ou não lendo as coisas, você consegue fazer isso. Mas aí o que você faz? Você vai nos menus, você vai na tela de opções e cata as palavras que estão lá porque provavelmente são palavras que vão se repetir muito em vários jogos ou no mesmo jogo, em várias situações. E aí você aprende aquelas palavras. E aos poucos você vai adquirindo um vocabulário suficiente para poder explorar os jogos em japonês. Eu não sou um grande viciado em jogos. Quando eu era mais novo, eu jogava muito mais. Hoje eu não jogo tanto. Às vezes eu pego alguma coisa antiga e volto a jogar para relembrar os velhos tempos. Eu gosto mais de joguinhos antigos. E às vezes eu pego em japonês também. Mas eu já testei fazer isso. Quando eu vi essa dica, eu achei fenomenal. Eu fui lá e tentei fazer. Funciona muito bem. Você acaba aprendendo muito. E eu acho que você poderia testar isso caso você goste de jogos e queira aprender japonês. Como eu disse, você precisa ter um nível já, eu não diria nem intermediário, nem avançado. Mas você não pode estar na estaca zero. Se você está na estaca zero, se você ainda não está nesse nível, eu recomendo você baixar o livro digital Desvendando a Língua Japonês, onde a gente ensina uma base muito legal do japonês. É um passo a passo que você vai lendo lá tranquilamente. e você vai aprender bastante coisa sobre o japonês. É só você acessar o link que está na descrição desse vídeo, que você vai poder baixar o livro. Você vai colocar seu e-mail lá e você vai receber um e-mail com o link para o download do livro. Deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou. Ah, sobre os comentários. Como eu disse, hoje em dia eu não jogo muitos jogos. Enfim, não é que eu não tenha tempo para isso, mas eu gosto de usar o meu tempo para outras diversões. Gosto muito de karaokê, por exemplo, falando em quesito de Japão. Então eu não vou poder te dar recomendação de jogos. Mas se você quer alguma recomendação, deixa o seu comentário aqui, porque talvez alguma pessoa que acompanha pode te dar alguma recomendação. E se você tem algum que você gosta, você pode deixar uma recomendação também, porque pode ajudar outras pessoas. Então deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou. Se inscreve no canal clicando no botãozinho que está aqui no vídeo. E vejo você no próximo vídeo. Tchau!